Evita a autoridade, brincadeira, não, mas é sério, evita conversar com o pessoal e vamos manter a concentração aqui pra que vocês deem um bom show, beleza? Vamos lá, cara coroa, quem escolhe? Pode escolher, cara, cara, filipinho O olhar dela, braba, filipinho, isso aí da sua, bom jogo, bom jogo Meu áudio tá indo, meu diretor? Você vê que a nossa Carmelita é braba Linha, linha padrão, padrão LBS, tá bom? Eu ia dizer padrão FIFA, que é padrão LBS, filho E ela falou exatamente a frase correta ali, respeita a autoridade, a árbitra tá ali pra manter os dois na linha O que eles tem que fazer de melhor é jogar a sinuquinha, o resto, quem manda é a arbitragem Baianinho ali deve tá bem pouquinho ansioso já pra jogar Daqui a pouco teremos Baianinho de Mauá, galera O próximo jogo então, Gugu versus João Paulo Guardiador Mas agora temos finalmente, nas tabelinhas verdes O rei da puxadinha enfrentando Cobrinha Março Cobrinha contra Filipinho O jogaço na tela pra vocês Então já veio no fundo ali pra vocês, João Paulo, na resenha com o Baianinho de Mauá ali Filipinho pensativo nas primeiras tacadas Os primeiros movimentos, ninguém quer sair atrás num jogo decisivo desse Todo mundo Na verdade o sonho deles era dar logo um 5x0 e ficar sossegado Vai ir pro hotel tomar um banho e pensar amanhã Só que Entrou ali a tempo ruim o tempo inteiro Não tem jeito, todo mundo sofre Só não sofre a gente que torce gostosinho aqui Até o torcedor sofre, na verdade A gente já fica tranquilo, né Vai fazendo a narração E vendo aí A responsabilidade é tudo com eles É uma honra trazer esse conteúdo pra vocês desse sinuquinha Receber esses atletas aqui na casa Da LBS Essa estrutura sensacional Show de imagens, iluminação, de organização Que o pessoal, talvez o que Além da produção audiovisual A organização também impressiona bastante Vocês vê ali O jogador consegue jogar totalmente Sossegado, concentrado, silêncio total Com direito à arbitragem E VAR Tiver qualquer dúvida Se pegou, não pegou Pegou tabela antes O VAR vai lá, puxa Com uma perfeição Da NASA Eu percebi que quando eles jogam a bola Pra dentro do bico ali Dá um pouquinho de força Pra ela dar batida nos dois bicos E travar ali dentro da caçapa É um pouco diferente Quando joga com o bolão maior E já tem que ir na força certinha, né Um abraço aí pro Ararinha Que participou Da nossa Liga E já fiz a inscrição pra próxima Olha só Já tá pensando na próxima Tá certo Show de bola Um abraço pra você, meu querido Paulo, como eu faço pra se inscrever Na LBS E poder jogar contra as feras Como que faz, meu diretor Na tela pra vocês As inscrições da LBS 2 Está aberta Então, faz o seguinte Tudo que você deixa pra depois Sabe o que você faz? Você esquece Então, você já deixa anotadinho aí Tira uma foto Já acessa o link Salve em bloco de notas aí lbsinuquinha.com.br Acesse o site Já faça sua inscrição Sua pré-inscrição Pra Liga Brasileira de Sinuquinha 2 Tá bom? Lá tem todas as informações Então, não dá bobeira E aqui tá 0x0 Quem faz 5 vitórias, MC Chão Filipinho com as maiores aí Matando de 9x15 Cobrinha matando de 1x7 A8, como sempre É a bola do castigo Vai ficar pro final E iniciou ali um jogo Bastante pegado Jogo bastante de estratégia Já começaram cegando ali Agora, Filipinho Acabou de passar a bola E deu uma dificultada também Colando 13 Cobrinha tem a chance agora De já iniciar Na frente do Filipinho Fazendo a sequência de mataria Jogo bem equilibrado Corre lá na Batray E faça a sua aposta Galera Cobrinha já matou Levando ali A bola 5 pra boca Tem a opção de dar um telefone Na bola 7 Ou na bola 3 Ali pra cima da 5 Tem também o 7 Que é a maior Já pra matar Mexendo naquele 2 E é isso que ele vai fazer Lavar o cobra d'água Pra tacada Matou ali A bola 7 Não conseguiu preparar tão bem A bola 2 E vai fazendo o segmento aí Do encaçapamento de bolas No momento que ele queria mexer Naquela bola ali Passando por trás Acabou pegando No lado De fina nela E colou 2 no 4 Não saiu do jeito Que ele planejou A descolada Mas está valendo Temos dois jogadores Exinhos matadores De colocação Os mais fortes do Brasil Na tela da LBS Altíssimo nível De sinuquinha Cobrinha já deixou Tudo na rua ali Filipinho já vai Pra tentar Desarmar Jogando A maior dele Pra cima Da caçapa ali Eliminando A menor do cobrinho Que é a bola 2 É um jogo Bem pegado De começo Esse jogo promete Esse jogo promete Tem muitas tacadas Bonitas Muitas tacadas Especiais E são jogadores Muito fortes São os tops Do Brasil Na sinuquinha Cobrinha já Bastante Caprichoso Segura ali O taco Com firmeza Será que passa Essa bola 4 Pro meio Jogou ali Pro canto O cobrinho Dando uma boa Jogou essa bola 4 Com uma fina Bem complicada Ele consegue Ter uma noção De fina Um senso Diferenciado Com a banha Boa tacada Do Filipinho Já matou Fazendo A preparação Vamos ver Como é que o Filipinho Vai mexer naquela bola Que tá colada Dele ali Se eu não me engano A bola 13 Um belo telefone Ele vai usar a gaveta Do 4 Quase 10 mil pessoas Na live aí Jogou ao vivasso Agora exatamente 19h41 Direto do horário De Brasília Foi de gaveta Não pegou legal O Filipinho E pra azar dele A 4 vai passar De peito aberto Pro fundo Sorte que tem aquela 13 O cobrinho já Soltando aquela Lindinha Da naja É Ricardo tá dizendo Que é o segundo Melhor do Brasil Está em campo Quem seria O segundo Melhor do Brasil O Cleber tá dizendo Não é ao vivo É live que já passou Amanhã Tá certo É pro rapaz Que perguntou Se era ao vivo Impressionante O quanto eles acertam Em vários efeitos Diferentes Por exemplo Essa tacada Ele foi pra colar A bola do Filipinho E agora O que vai fazer O cobra D'água Vai tirar a bola Do Filipinho Tirar aquele 11 Dali Deixar o 3 Na boca Usando a tabela Do fundo Um jogo de briga Por território Aqui Pra ver quem vai sair Na frente Nessa Quarta de final De LBS Quem faz Sete vitórias Primeiro É cinco Isso aí Quem faz Cinco vitórias Primeiro Perdão Minha audiência Boa noite galera Não vamos esquecer De deixar o like João Paulo Santos Ligadaço aí E curtindo Com a gente Vamos animar aqui Que o jogo aqui Tá tensão total Cobrinha bem Pensativo também Esse jogo já tá bem Diferente do ritmo De Brinquinho E Pernambuquinho Eu achava que Brinquinho e Pernambuquinho Seria mais devagar As tacadas foram Até que rápida Já as tacadas De Filipinho e Cobrinha Começaram mais Bem mais pensativas Vai deixar o Filipinho De bico ali Esnucado O Cobrinha E tendo a oportunidade De se aproximar Cada vez mais De chegar na bola 8 O Cobra d'água Não conseguiu Dar aquela sinuca O Filipinho já jogou Armando a bola 13 Que é a maior dele E agora Cobrinha Tem que encaçapar Essa bola 3 Cobrinha já analisando Ali Como será A sequência da tacada Caprichando ali Na hora de jogar E lá vai o Cobrinha Para a bola Não matou Mas ficou ali De boquinha E com A bola branca Quase praticamente Colada Na 3 Dificultando Para o Filipinho E já vai na bola 13 ali Rasgando Linda a bola Do Filipinho Mateu no bico Voltou Deu a sinuca No cobra d'água Deu a sinuca No cobra d'água Que se não tirar agora Filipinho já vai ficar Pelo 8 Mas provavelmente Vai virar jogo De bolinho Viu galera Se o Cobrinha Não conseguir acertar Essa bola 3 Na boca Vai virar jogo De bolinho Rapaz Chutou ali de lado O Cobrinha Acabou Cegando de bola Vai sair a bola 10 Do Filipinho Como o Cobrinha Está com A única dele ali Para chegar no 8 A bola 3 Na boca Vai ter que Cegar o Filipinho E vai virar jogo De bolinho Para vocês Será que Pegou de bico Pegou de bico Me parece Que não passa Ali Vai ter que De tabela O Cobrinha E jogar E jogar Defendendo Acho que passou Ali Laval Cobrinha Não vai precisar Usar a tabela Nessa tacada Bela execução Do Cobrinha Fazendo aquela Defesinha Jogo emocionante Já Na primeira partida Jogo bem disputado Trocas Trocas de defesas E ainda tem Muito mais hoje Tem Jota e Baianinho De Mauá Tem João Paulo Gladiador E Gugu Sem medo Tem muito por vir Ainda galera Lembrando Deixa o likezão Vocês que estão Assistindo E ajude A gente Aqui também Beleza 11 mil pessoas Junto com a gente Já passamos De 5 mil likes E hoje a meta É 20 mil likes Já Foi para a defesa Ali O cobra D'água A bola parou Boa para o Felipinho Vamos ver se ele vai Para dentro Ali Se ele matar Vai fazer 1x0 Vai abrir o placar Passou a bola O Felipinho E deu aquele repique E aí PH Você acha que essa bola Está boa para o Cobrinha Abrir o placar É É Bola excelente Para o Cobrinha E matando E defendendo Na fase que ele está Ele vai frevendo Enganchou ali Ele foi matando E defendendo Colou a branca Só que enganchou Dentro dos bicos Vai começar na frente O rei da puxadinha Nesse desafio Quem faz 5 vitórias Não acredito Olha o que aconteceu Se nunca tem de tudo E quem começa na frente Eu vou nem falar Vai que zica É o Cobrinha Eu já estava contando Vitória para o Felipinho Normalmente PH Quando é um jogo valendo Eles consideram Essa bola E não deixa Nem o adversário Tacar A bola ficou Tão colada Que o Felipinho Tive que bater Muito em cima Ali do bolão E pode ter desviado Um pouquinho No braço Ali Na tacada Ou no efeito E realmente Assustadora A bola que o Felipinho Passou Eu quero ver Nos highlights Como estava Essa bola Minha produção Porque É inacreditável Futebol clube Um jogador Do nível do Felipinho Passar essa bola É complicado Cobrinha ali Pensativo Tipo olhando Falando rapaz Será Mas você vê que assim Existe sempre a dúvida Na cabeça do jogador Que ele deixou aquela bola Talvez isso também Deixa me acho Com a cabeça do Felipinho Tipo assim Pô Vai fazer eu tacar Uma bola dessa Mas aqui na LBS Não existe negócio De considerar não Todas as bolas Tem que cair De forma original Da forma natural Exatamente Sem ser considerado Se nunca acontece Tudo E quando o cara Está na fase boa Está na fase boa mesmo Que isso O Felipinho errando bola Dentro da caçapa Então quando você errar Uma bola aí Com seu amigo Dentro de casa No boteco Não pode zoar Entendeu? Falar Olha lá a bola Que você errou Se os profissionais Erram Se os profissionais De futebol Erram o pênalti Isso aí acontece Só nos melhores Jogos também É isso aí Vamos ver nos melhores Momentos aí Se a gente Ver novamente Essa tacada Do Felipinho A bola ali Boa Para ele matar Ele queria pegar Por trás Desse dois Aí ele Deu descontrole Ali na colocação Cobrinha E se complicou Um pouquinho No jogo O Felipinho Já podia abrir O placar Ali fazendo Um corte legal De câmera Você acha Que esse tipo De erro Dá uma mexida Na mente Do jogador PH? É Ali foi Ele mesmo Se estranha Ele falou Que chave é essa Vamos dizer O Felipinho Olha lá Olha essa bola Nem deu uma mexidinha Eu não entendi Para que ele jogou Com esse efeito Ele jogou Tipo com um efeito Contra Lateral É Tipo não precisava Era seguindo Normal Olha lá Olha Olha Nossa Pegou muito mal Tanto que nem Entrou nos bicos Que isso O Felipinho Açucarado Para o Cobrinha Que aí Sim Não perdoou Estava muito aberto A branca dele Diferente do Felipinho Não pode se dizer Que a bola Que o Felipinho Errou Também era inerrável Não Não é isso É que a branca Bem coladinha Realmente Muda A graxa Que você pega em cima Ela pode desviar Um pouquinho E aí acontece Tipo de coisa Acontece nos melhores jogos Também galera Sinuquinha tem De tudo E eu quero ver Como é que ficaram Os odds Olha aí 3 e 20 Para o Felipinho E 1 e 30 Para o Márcio Cobrinha É Tá valendo Caro ali O Felipinho 3 e 20 Para quem botar No Felipinho Ali Botar ficha No Felipinho 1 e 30 Para o Cobrinha Os fãs do Felipinho Fica feliz da vida Porque pode Acredita nele Ainda E pode Desembolsar 3.2 Duas vezes O valor Que colocou Lá Na Bet Sinuca Na Bet Na Na Betway Perdão É isso aí Bugou Bugou Tudo Bora então Bora galera De jogo Já deu o segundo Estouro Ali O Cobrinha Não caiu Bola No estouro Carmelita Colando a bola 8 No canto Da mesa E lá Vai Felipinho Para a atacada Felipinho Então Que vai correr Atrás Desse prejuízo Dessa primeira ficha Que além De começar Perdendo Que é normal Um dos dois Precisa começar Perdendo Certo O problema É ficar pensando Naquela bola Isso que Mexe mais Para o lado Do adversário Mas ele já tem Bastante experiência Apesar de ser Bem mais novo Que o Cobrinha É o famoso Malandro de jogo Que a gente fala E o Felipinho É um malandro de jogo Ele não Ele tem muita experiência Ele não vai ficar pensando Nessa bola não Vai matar as bolas Tudinho Ainda tem muito jogo Para rolar Foi apenas a primeira ficha Eles vão matando Com uma facilidade Impressionante Essas bolas de meio Sempre que ele tem Opção de dar uma puxada Ele prefere Ele tem um controle Bom de puxada A torcida Equilibrada No chat Tem 51% De torcida Para o Felipinho Bora voltar Na enquete Aí galera São dois jogadores Que tem bastante Fãs Bastante É Torcedor contra Também Vamos dizer assim O Felipinho E Cobrinha Porque são jogadores Polêmicos Mamilos São polêmicos Como diz O meme Porque é o seguinte O Cobrinha Não tem papas Na língua É um jogador Conhecido assim Ele fala o que ele Pensa mesmo E quem fala o que pensa Não agrada a maioria Não é polido Vamos dizer assim Não é político Verdade Até falei pra ele Eu falei Cobrinha Mas você sempre vai ter Os haters Porque você fala O que você pensa Quem fala o que pensa Vai ferir As pessoas E quem Às vezes É muito neutro Político Não tem nenhum Não vai ter nenhum Hater Mas também não vai ter Ninguém concordando Com a sua opinião Porque você só fala O que todo mundo pensa Cobrinha pensativa Jogaço de sinuca Na telinha Pra vocês Lavar o cobrinha Acho que já vai dar Naquelas duas Pra abrir A gente perdeu O retorno aqui Voltou Ele jogou bem Acabou não Só faltava Matado também É impressionante Mas o jogo Tá melhor Pro cobrinha Por mais que tem O número de bolas Tá igual Parece que tem mais Acho que o cobrinha Tem uma a mais Cobrinha tem uma bola a mais Em jogo Porém tá melhor Pro cobrinha Tá mais aberto o jogo O Filipe ainda tá Com aquela Encostadinha ali Perto da sete Da quatro Do cobrinha E aí deu de tabela Tanto que o Filipe ainda Até a menor Tá certo Pra ficar Tudo igual de bola Quatro a quatro Acho que o Filipe tem Três bolas no jogo Deixa eu dar uma olhadinha ali É isso aí O Filipe tá com Três bolas no jogo Porque Vamos ver na arte ali Qual bola que tá mais O pessoal já tira Já era Sumiu Pessoal Tecnologia De Hogwarts Ele vai nessa Dez invertida Nossa senhora Só quem joga Sinuca Sabe como é difícil Essa bola cair E o cobrinha tá matando Direto Esse tipo de bola Vai matar Com aquela graxinha Tá mexendo no quatro Abrindo o quatro Aí ó Matou e matou bem Preparando legal Linda demais Agora vai no cinco E o quatro Ele deixa pra mexer no oito Esse pensamento Tá com forte Vindo como favorito aí Na bolsa de apostas De fase O cobrinha é o favorito Da liga Da liga De todos Todos De todos Temos aí o jogador mais forte Do momento Na tela pra vocês Do Brasil inteiro Passou a bola Temos aí Uma zica grande Quando a gente elogia o jogador Quando dá uma elogiadinha neles Parece que eles Fazem de propósito Sente mal Lembrando que eles não ouvem A nossa narração Por isso que a gente pode narrar Tranquilamente Mas o Nas casas de apostas O favorito Ainda É o Baianinho Na Betway Na única casa de aposta Da Sinuquinha Como será Que ficará a cotação Se a final For o Baianinho de Mauá E Márcio Cobrinha Vai a loucura Mas como O retrospecto A gente não tem Retrospecto De liga brasileira De Sinuquinha Como é a primeira A gente acaba usando O retrospecto De Copa Mundo da Sinuquinha Que seria o nível Mais equiparado A esse torneio Então No retrospecto O Baianinho Venceu do Cobrinha Vai ter Os odds Maiores Além de que também Provavelmente os computadores Algoítimos Calculam O volume de apostas Em um jogador Dependente dele ser mais forte Ou não na prática Se ele tem muito volume De aposta Maior do que o outro O computador vai entender Que o cara é mais forte E aí automaticamente Já sobe a cotação Show É isso aí Betway A tecnologia total Para vocês Alinhada aí Com a nossa Transmissão Mega profissional Para vocês Junto com os Maiores jogadores De Sinuquinha Do Brasil É show demais Tudo isso 100% gratuito Para você No seu YouTube É Já vai chegar Na bola 8 ali É Cobrinha Ele está chegando Fino Vai vendo Se o cara Está bom de visão Rapaz Passa o nome Desse médico Que se operou Sua vista Cobrinha Todo mundo Quer saber Olha O Felipinho Vai tirando A dele Por trás E o Cobrinha Vai deixar Do meio da rua Para o Felipinho Cobrinha tem a opção De dar aquela velha fina Trazendo o bolão Para cá E escondendo Mas preferiu não Que bela tacada Do Cobrinha O Cobrinha é esquisito Olha o que ele fez Conseguiu trazer A branca Para quase dentro Dos bicos Para o Felipinho Tacar O Felipinho Vai ter que ir lá Na volta Pegar na volta Não foi na ida Mesmo Dando fina O cara Também está de fina Boa demais Dois jogadores Com a visão Privilegiada Você vê ali O sessão de paparazzi Filmando ali Por trás também Essa tacada Do Cobrinha Obviamente ele queria Pegar mais em cheio Nessa 13 Para 13 colar E a 8 ficar escondendo Ela Mais próximo da boca Não foi como ele queria Vai levar uma sinuca Ligeira Do Felipinho Levou uma sinuca Agora E o Cobrinha Vai ser um pouco difícil Para atirar Defendendo essa bola 13 O Cobrinha pode até Dar um bico ali Eu estava pensando Nessa possibilidade Ele está vendo ali Se está bom de dar o bico Está pertinho da caçada Porque não é muito difícil Do Felipinho sair O problema é Que sai sobrando Mas está muito difícil De dar esse bico É uma opção Complicada E se ele errar o bico Aí fica bom Para o Felipinho Já ir matando Inclusive Cobrinha pensando Todas as 48 milhões De possibilidades No estilo Doutor estranho Por isso você vê o jogador Que nem um maluco Andando para ir para cá É o jogador Pensando Todas as possibilidades De jogar De jogar E vamos então Para o famoso Jogo de bolinho Vai deixando Seu like Vale sua torcida Será que o Felipinho Vai empatar Essa partida aqui Ou teremos então Um 2x0 Do Cobrinha Trocarias de defesa Cobrinha vai fazer Aquela Defesinha de Jogar O bolão Para um lado E a bola 8 Batendo na tabela E colando na outra tabela Qual o valor Para participar Do campeonato Olha só Dúvida do BA BAGesso Entra lá No lbsinuquinha.com.br Você vai fazer A sua pré-inscrição Tá É uma pré-inscrição Você vai deixar Os seus dados lá Não vai pagar nada Quando sair o valor E todas as informações Do Qualify Você vai ficar sabendo Só para dar um exemplo Aqui o nosso último Qualify Custou 100 reais Ou seja Teve gente que colocou 100 Pagou 100 reais Passou no Qualify E ganhou 2 mil E ainda apareceu aqui Mas vai para a Fina O Cobrinha Fina decisiva Passou de bola O Cobrinha Vai ficar No jeito Essa O Felipinho Normalmente mata pescando Parou de retinha E tem tudo para Deixar tudo igual No placar O Felipinho Do jeito que agachou Já dá para ver Que vai matar Já matou Tão bonito ali 1x1 no placar Linda bola Do Felipinho Estava boa Essa estava boa Para matar Deu mole O Cobra d'Água E o Felipinho Foi lá E abraçou 1x1 Promessa De jogaço De jogaço Aliás Já está acontecendo Um jogaço E agora Como é que está A torcida Da galera Está equilibrado Se não me engano Estava 51x49 51% Pagando Pagando 2x20 Galera Para quem acredita Que o Felipinho Pode ser O segundo Semifinalista De hoje Vai lá Corre na beta E faça sua aposta Lembrando Que tem que ser Com responsabilidade Somente Para maiores De 18 anos É isso aí Não dá bobeira Exclusividade Na sinuquinha Betway Trazendo aí A maior segurança Para você Apostar Com tranquilidade Se divertir Assistindo a gente Além de poder ganhar 300 reais Em bônus Link está No comentário fixado Aí Tá bom No chat Vamos para os melhores Momentos dessa partida Que fez com que O Felipinho Empatasse Esse jogo Tá bom É o tempo Da galera correr lá E já fazer A sua apostinha Enquanto isso Já começou agressivo No jogo O Robinho Matou as bolas estranhas Jogou muito bem O Robinho Tá realmente Assustador No finalzinho Deu aquela vaciladinha Não conseguiu Encaçapar a bola Oito E o Felipinho Já Conseguiu Empatar Vai para o estouro O Felipinho Tudo igual No placar 1x1 Estoura A terceira partida O Felipinho E já caiu Bola no estouro Ali Caiu a bola 11 Felipinho São as listradas Do Márcio Cobrinha São as bolas lisas E vamos ter Mais uma Partidaça Para vocês Começou então mais um jogo Esse que é o terceiro jogo Vamos ver quem vai ficar Na frente Nessa terceira partida Briga de Galo Brabo Briga de Galo De Raça E na sequência Joga Gugu Sem medo Contra João Paulo Gladiador Um jogo que eu confesso Que eu nunca vi Na minha vida Será um grande jogo De Nominado eu nunca vi Nunca vi também não O Gu e o João Paulo Se enfrentando Inédito aqui Na Liga Brasileira De Sinuquinha Bahia contra Bahia E o Gu Gu sem medo Ele é um baiano Que nasceu no Guarujá Aqui em São Paulo No Toral Paulista E era jogador de bola Jogador de futebol O Gu Gu Jogou no Real Madrid Meio 3 Champions League E decidiu Virar jogador de Sinuquinha É O Real Madrid Nunca desista Dos seus sonhos O Gu sem medo Que jogou no Real Madrid Do Guarujá É nóis Guguzeira Real Caissaras Do Guarujá Bela tacada ali Dando Só encostando ali Os dois estão realmente Com controle de pulso Muito bom E essa briga aí É muito bonito Esse controle de bola deles Como eles conseguem Executar com máxima precisão A cada jogada Não pode sobrar Essa branca não Se sobrar bonitinho A gente tem aquele show De mataria E lá vai o homem Pra bola Lá vai o velho cobrinha Pra bola Já jogou ali Armando Armando 3 Armando 6 Botando o Filipinho Pra pensar Quem será que vai desempatar Galera Como que vai ficar Essa próxima partida É apenas o início Jogo de muita estratégia O estouro ficou muito complicado Ali Muito Muito Embramado E aí a gente tem Essa sequência aí De pregos Nenhuma bola Sobra com facilidade Por todos os ângulos Na LBS É o cobrinha Tá matando tudo O cobrinha Tá matando bem demais Seria muito maneiro Também Vai dar o cobradá Vai dar aquele break Nossa Matando No seu graxildos Ali já Pra preparar Tá jogando demais O cobrinha Tá dando gosto De ver o jogo Do cobrinha Esse taco Do cobrinha aí Presentei Um amigo meu Com o taco Do cobrinha Esse taco aí Mata as bolas Sozinho Igual cobrinha Quando se aposentou Né meu diretor Ele tá falando Que joga igual cobrinha Galera Meu diretor aqui Diz que a primeira meia hora Eu falei igual cobrinha Quando se aposentou Que Aí é complicado O cobrinha Que O pessoal pergunta Sobre a idade do cobrinha Ele é Se não me engano Ele tá com 40 e Dois anos Um pouco mais novo Que o Baianinho O Baianinho tá com 48 né 16 anos mais novo O Filipinho Tem 26 ou 27 anos Jogando aí Já em altíssimo nível Há mais de 10 anos Que a gente vê aí O Filipinho se destacar Entre os melhores E ele era o menino prodígio Aí passou a coroa Dele né Como o rei da puxadinha E o legal agora Com essa Com essa criação Da Liga Brasileira De Sinuquinha A gente Vai ter A gente sempre A Sinuquinha Como ela não tinha Essa organização De ranqueamento De ranqueamento De De O cara poder se inscrever E ranqueando E subindo E participar de uma liga Estruturada A gente tinha Sempre teve Muita especulação De quem é o melhor E esse melhor Sempre vai ser Tem o melhor do povo E quem era o melhor Na prática A gente tinha os jogos Apostados Pra querer saber Quem era o melhor Mas fica difícil Porque um vai lá pro sul O outro joga Na bola tal Aquele jogo não valeu Porque era patroado Aqui a gente tem o que? Torneios Porque quem define Que o Sullivan É o melhor lá na Inglaterra Que ele venceu mais torneios Sim Entendeu? Então precisa vencer torneios O torneio que veio Pra nivelar tudo isso aí Chega na Liga Brasileira de Sinuquinha Onde Não só convidados jogam Você pode de casa Pode participar também Então Quem vence a Liga Brasileira de Sinuquinha É o melhor Do Brasil Na temporada Naquele momento Pode se dizer Pode se considerar O melhor do Brasil Até a próxima liga Acontecer novamente Agora Na voz do povo É o povo que vai dizer sempre Existe o da boca do povo Existe o da prática É como eu falar pra mim Que o melhor time do mundo É o Corinthians São novas oportunidades É o Corinthians Mas na prática Quem que é na prática O MC Chão? Na prática Melhor time do mundo Melhor time do mundo? Rapaz Tem Eu achei que você falou São Paulo Não Não O melhor time do mundo É o Real Madrid Na prática Tem Barcelona PSG Tem bastante time bom Na prática É o Real Madrid O melhor time do mundo Mata a bola demais E aí E aí o Baianinho No topo No topo aí Nessa disputa E a partir da Liga Brasileira De Sinuquinha Pode ter certeza Que vai surgir Muitos novos talentos aí Que com bastante treinamento Vai Vai estar Conseguindo chegar E disputar Com os tacos fortes Mais conhecidos do Brasil Show de bola 1x1 Pra quem faz 5 vitórias Primeiro Essa partida já Ela se encaminha Bem mais Devagar Do que foi a partida anterior Né O O que é até curioso Porque a gente Eu achei que ia ser mais rápido Essa partida aqui Em questões de velocidade Tacada pelo Felipinho Ser um jogador que taca rápido Silvia perguntou bastante aí Cadê o Comarrox Comarrox não Pôde vir hoje galera Está meio doentinho Nosso amigo Coma Mas melhoras meu amigo Espero que você esteja Com a gente aí Ele ficou meio adoentado Está melhorando E Não é Não é covid Tá galera Já está melhorando Os sintomas aí Show de bola Talvez Já está de volta amanhã Vai Está fazendo falta E a gente já fica feliz aqui Porque o homem é o homem Que desenrola Que bate E joga de ladinho E falando em desenrolar Olha o que o Felipinho Vai fazendo aí Já vai matando ali Pensei que ele ia dar Uma mexidinha no 8 Mas vai deixar Para a tacada final É aqui Controle de branca Do Felipinho Exímio Controlador ali Da pelotinha branca E vocês galera Quem vocês acham que será Nossa O sucessor do Baianinho de Mauá O substituto dele aí Como o melhor do Brasil Comenta aí Para a gente saber aqui Qual a opinião de vocês Que é muito importante também Os fãs do Baianinho Vai dizer que o Baianinho Vai jogar por pelo menos Mais 10 anos O melhor do Brasil Então não estão pensando em sucessor Ainda Nossa Que fechada do Felipinho Avasaladora A puxada de meio ali Foi muito bonita Rapaz Vira o jogo o Felipinho Fazendo 2x1 ali De virada Para cima do Cobrinha Como quem diz Faz e também não ganha jogo Para você ver o que é jogo Se fosse Aquela bola tivesse caído Do Felipinho Já estaria 3x0 em PH Pode crer Muito bem pensado Muito bem observado Felipinho É porque assim O jogo está tão bonito Os dois estão matando muita bola Porém Felipinho dominante Nas bolas Do jogo aí Vai deixando seu like Vai curtindo E também vai Quem gosta de fazer aquela apostinha Vai aproveitando Porque a Betway Está dando aquele bônus Maravilhoso De até quanto? Até 300 reais galera Então já corre lá A cotação já está dando uma mudada Já vai atualizar Você vai lá Já faz a sua aposta E como será que vai pagar agora Com o Felipinho com 1 à frente? Cara Tende a mudar aí Com certeza E pagar mais para o Cobrinha Atualizado E na tela para vocês Felipinho pagando 1,70 E o Márcio Cobrinha? Pagando 2,5 Qual é a chance de você ganhar mais dinheiro Colocando no Cobrinha Beleza? Apostando Metendo ficha Como a gente gosta de dizer No jogo de Sinuquinha Meter ficha No Cobra d'água Aproveitando Aproveitando Vamos de voadora No like galera Vamos deixando o likezão Para bater a nossa meta De 20 mil likes aí hoje Contamos com você E faça sua aposta Na Betway Bora pro VT Vamos Quer deixar a Sinuquinha Ainda mais emocionante E ainda poder apostar Durante os jogos Vem pra Betway Comece a apostar Dobrando o seu depósito Via Pix Com bônus De até 300 reais Isso mesmo Comece a apostar Dobrando o seu depósito Via Pix Com bônus De até 300 reais Na Betway Você aposta Do seu jeito Eu quero assim Já fomos direto Pra mesa aí Já liberando o jogo Pra vocês Hoje tá acelerado Hoje tá no modo rápido 2x1 Filipinho E ele já vai estorrando ali Não caiu Bola no estouro E lá vai o Cobrinha Pra tacada Que jogão Meus amigos Março Cobrinha Na sua fase De ouro Enfrentando O Filipinho Que dispensa Apresentações Sempre impondo Muita dificuldade Seja qual for O adversário Ele que já venceu Copa Mundo Da Sinuca Na cabeça Do Bayern Já disputou Duas finais Com o Bayern Venceu Uma e perdeu A outra Jogador fortíssimo Ele que também Apeda no sapato Do Mike Teixeira De feitas Quando se trata De jogo De paro ainda Verdade Verdade mesmo De bolinho Ele leva as brancas Normalmente No jogo apostado Mas O Mike Dá as brancas Pro Filipinho Mas eu não acho Um jogo bom Pro Mike Porque Na minha opinião Ninguém 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 no Brasil Pode dar partido Nenhum Pra Filipinho Na modalidade Que ele joga O Mike Dá as brancas Pro Filipinho E dá o dinheiro Junto É Não tem como Dar partido Pro Filipinho Ele é Ele tá Top 3 do Brasil Galera Ele é Alto nível Jogar Jogar pau a pau Com ele Já é Não se sentir Bem E ainda mais Dando partido Aí o cara Se sente Pior ainda Mesmo sendo O nosso Sniper Da sinuquinha O rei do bolinho O Michael De Teixeira De Freitas O fenômeno Da Bahia Que não pôde vir Por Forças maiores Zero Bolas mataram Até agora Já definiram 2 a 1 Filipinho Cobrinha Numa grande fase Jogando muito bem É um jogo Bastante Acirrado Bota o placarzinho Na tela Meu diretor Que a galera Quer ver como é que tá Bastante gente Chegando agora Chegando do trabalho Sejam todos Muito bem vindos A esse grande jogo De sinuca A esse evento Maravilhoso E sinta-se À vontade Né PH O pessoal Que achou Lá vai ter Fionde Tá acordando agora Bom dia É Ficaram junto Com a gente Até a 5 Pouco da manhã Pra assistir o jogo Do Baianinho E hoje É dia de corujão De novo É nada Você acha que Acaba mais cedo? Rapidinho Já tá acabando Já Já estamos no segundo jogo Vai faltar Mais dois jogos Abaixo do jogo Já estaremos Na metade Do entretenimento Hoje não vamos chegar Tão tarde não Pode ser que acabe Um pouquinho mais tarde Da meia noite sim Uma da manhã Horário Desde o padrão Que o pessoal Tá acostumado A assistir jogos De sinuca E vamos que vamos Já tá Dois a um Em andamento Isso que esse jogo Tá um pouco mais Mais lento No próximo jogo O Gugu é muito atirador Promessa de jogo Mais rápido Dois a um Filipinho É isso aí O cara fica Machigando Aí a gente tá Tando a beliscada Na batatinha Aqui Aproveitando os intervalinhos Que saco vazio Não para em pé Deu aquela Prensada ali Bola 7 Bola 9 Cobrinha já vai Para 2 Matando ali E trazendo A bola 13 Para perto Da tabela E bora deixar O like galera Bora deixar O likezão Com força aí Dois a um Para quem faz Cinco vitórias Primeiro O Filipinho Tá na frente Tá sendo mais Decisivo Do que o Cobrinha O jogo tá de igual Para igual Porque um dos dois Pode passar de fase Aqui E fazer E fazer parte Da semifinal E final Que ocorre Amanhã Na sexta-feira A gente sai daqui Com o grande campeão Da Liga Brasileira De Sinuquinha E mais de 60 mil reais Em premiação Serão distribuídos Lembrando que o campeão Leva 30 mil reais Para casa galera E aí É uma boa Ou não é 30 mil Já tá davando Para Para Fazer um negocinho Dá para comprar Duas Ou três Camisetas Do padrão Árbitro Da LBS É verdade Será que o homem Anda na grife Aí você para Para pensar Assim galera Um investimento Que você faz De 100 reais 100 reais Para se inscrever Se inscrever Aí no Qualify E aí De repente Você consegue Ganhar das feras Aí leva 30 mil reais Para casa O PH Isso é nessa Que nas próximas Serão Tendem a ir aumentando Liga 5 Liga 6 Liga 7 Vai crescendo Cada vez mais Isso O que você falou Meu diretor Você tá falando Com a voz Assim Quem tá demitido Ao vivo Quem tá demitido Ao vivo Só tirando onda Aqui galerinha 2 a 1 Para quem faz 5 vitórias Primeiro No close A nossa rainha Carmelita E Nossa árbitra Oficial Da LBS Ela que esteve Com a gente Também no nosso Qualify Lá E Também Com o mesmo Profissionalismo Fantástico Tô sem meu retorno Tá aí? Tá funcionando Tá tranquilo Então é só o meu Que tá sem meu retorno Aqui Eu tô te escutando Normal Show de bola Jogo bem tático Desses dois Você esperava um jogo Tão tático Assim Confesso que eu esperava Um pouco mais De mataria Eu também Eu também achei Que eles iam mais Matando Porém É um jogo ali Que ninguém quer perder Então eles capricham Muito Capricham Bastante Atentos A cada jogada E sabe quem chegou Aqui MC Shell? Quem que chegou? O homem Que anda Na moda Na grife Pesada O nosso Árbitro Senta aí Meu árbitro Sente aqui Meu amigo Não Aqui vai ficar Tranquilo Chega pra cá Pra pertinho Você sabe Que eu tô Entrando lá Mas eu tô Vindo tudo Né É que você não Viu o que falamos Agora aqui Eu falei assim Ele falou que o campeão Leva 30 mil Né Amanhã Só o campeão Aí eu falei Caramba Dá pra comprar Mais ou menos Umas três camisas Do padrão Nosso árbitro Aí fica show Deu uma tomada Hoje Não trouxe A Prada Ele vem de render Normal hoje Ele é humilde Uma vez vem de Prada Na outra ele usa Pra equilibrar C e A C e A C e A Eu vou falar pra vocês Tá bonitão Hoje Obrigado Meu amigo Quem mandou Esse look Ah esse hoje Foi eu mesmo Né Desenrolei Só Só tomei banho E sequei Sequei o cabelo Com a toalha Não passei nem o pente Tá Quem tem cabelo bom É isso O que você tá achando Do jogo de cobrinha E filipinho Meu árbitro Fala pra mim Essa rivalidade Já vem de tempos Faz tempo Né Eu tava falando pra eles Que eu confesso Que esse jogo Esperava um pouco Mais de mataria Mas os dois Tão bem Pé no freio Assim sabe Respeitando um pouquinho O outro Jogo bem embramado Jogo bem Disputado Ali É O filipinho Tá com semblante Me preocupado Tá pensativo Né É O jogo não é fácil Né Os dois são muito técnicos Matam bem São um jogo Alto nível demais E aí Ricardo Quem que você acha Que leva hoje Olha Nesse jogo aí O cobrinha O O cobrinha Ele Às vezes ele fica muito nervoso Com ele mesmo Eu já falei isso Pra ele Ele tem que perder Essa 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 cobrança Então você é psicólogo Nas horas vagas Você dá conselhos Psicológicos Eu falei pra ele Perde um pouco Dessa Sua autocobrança De Joga mais E se cobra menos Rapaz Mas então você tá Além de árbitro Você também cuida Do Tchaca das pessoas Dá Conselhos amorosos Precisando Precisando Eu acho que você não tá Precisando mais não Amoroso não Amoroso não Amoroso eu tô resolvendo Agora Nosso árbitro ele é Psicólogo também Tá voando Agora sobre o jogo Você acha que Quem passa árbitro Dois a um já pro Felipinho Você pode opinar A gente não Eu acho que vai pra nega Vai da nega Vai da nega E você Você não pode opinar É melhor não É Senão o pessoal vai ouvir Você vai querer apostar Tudo na beta É vamos ficar neutro aqui Pra Agora vocês imaginem Eu tô lá embaixo Entrando o jogo E vendo O suador de cada jogador Em cada tacada É bom Você que tá lá De pertinho No close Não que a gente não consiga Um close maravilhoso Aqui também Mas Tá incluso aqui No pacote Esse amendoim Opa Você consegue ver Nervosismo Nos jogadores Muito Quem você acha Que joga mais nervoso É o Cobrinha mesmo Deles ali O Cobrinha Tremendo Tipo Vamos dizer assim Na opinião do árbitro Quem que é o gelado Quem que é o geladinho Olha Quem que é o chup chups Da galera Eu vou começar pelo Mais frio De todos O mais sem medo O mais sem medo De todos Estemido Fala pra mim O que eu já vi É É o Baianinho E o O Lorim Baianinho e Lorim O Lorim também Lembrando que o Lorim Foi desclassificado ontem Pelo Jota Mas você pode perceber Que o semblante dele É sempre o mesmo É ele é um jogador Muito tranquilo Tá muito gelado Por dentro Você não sabe Lorim ganhando Lorim perdendo Dá lá mesmo É mesmo Lorim é tranquilão Até pra falar Tá mas agora Que você escapou Da polêmica Vamos pra polêmica Quem que é o mais gelado Não corra não Receba Receba Brincadeira Você não precisa Responder Nós já mandou Muito bem Falando que é o mais frio Aqui Aqui eu não vou Botar meus amigos Na pressão Não que depois Eles aperem Inventam os negócios Com certeza E eu tô lá Embaixo de árbitro Se a gente vai Quebrar o taco Na minha cabeça Como é que é Que a árbitro Tá pedindo Meu diretor Meteu Meteu essa Meteu o VAR Meteu o VAR Ela só tá modesta Ela pediu Tão pequenininho Tem que fazer grandão Bota na tela O VAR aí E vai dar Polêmica ali Abre o microfone Da nossa árbitro Meu diretor Oi Enquanto não chama O VAR Eu quero mandar um abração Ela acontece Ela acabou Acho que ela acabou Caçapando a bola Errada ali E ela precisa saber A colocação Perfeita da bola Como ela vai colocar No lugar certinho Não vai interferir Nada no jogo Tá galera A gente só tá fazendo isso aí Pra ficar show de bola Pra vocês Enquanto eu volto Vai mandar um abração Pro meu amigo Newton de Mauá Gente boníssima Deve jogar bem Sinuc Joga bem O Newton joga bem E... Acho que o Shell Sabe quem é ele Sim Um abraço aí pro Newton Gente boa demais E pro Adriano também Ah o Adriano ABC Sinuca Adriano deve tá assistindo a gente Espero né Resolvido então A 13 voltou pro lugar Onde ele estava Perfeitamente Assim a gente consegue É esse jogo de bola 8 Um jogo certinho Ele... Quem é acostumado Paraímpa 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 Pega o jogo de bola 8 Até os jogadores Eles prestam bem mais atenção Porque eles são acostumados De jogar paraímpa né E confunde Exatamente O segredo O PH De quem tá arbitrando É sempre prestar atenção Na melhor Na menor bola Dos dois Pra já não cometer erro Entendeu Boa Antes da jogada Exato Eu tava pensando Que você fica pensando nisso Eu já fico pensando Quais as menores Pra não tirar a bola errada Sabe A localização Você já tá olhando Uma menor E duas menores Caso o cara cometa uma falta Já mapeando ali né É porque Confunde quando você vê Um monte de bola na mesa Qual tirar Então Pra não cometer O erro É melhor você já mapear Antes da tacada E lá vai o Filipinho Pra bola 15 ali Matando e chegando na 8 Primeiro que o Cobrinha Se ganhar essa partida Já vai E dar uma esticada No placar ali Fazer 3x1 O rei da puxadinha Pra cima do Cobrinha Aí vai ficar difícil Do Cobrinha buscar Talvez a boa fase Vai pro água abaixo Mas ele Ele tem que ver Que essa mesa É Não dá pra ficar abrindo A 8 à toa Você não viu o jogo Do Brinquinho Com o Pernambuquinho Isso Pode ser Sete bolas na mesa E quase que o Brinquinho Toma a parada Do Pernambuquinho E aconteceu isso Com o Pernambuquinho também né O Brinquinho abria a bola A 8 O Pernambuquinho dava jeito De tomar aos poucos Sim O jogo na rede Olha a saída Olha que linda a bola do Cobrinha Cobrinha linda demais Olha que linda a bola do Cobrinha Olha que linda a bola do Cobrinha É bonito ver o Cobrinha jogando Tô falando se tivesse a 8 aberta O que que ia acontecer agora Já era E agora só defesa Ou igual eu costumo dizer Branca pra um lado Preta pro outro Essa aí Lançamento do PH Jogo de bolinho Não tem moleza não Pra nenhum dos dois lados É só tacada perigosa É só pedreiro E sempre soprando No meio Essa sobrou Açucarado Essa ficou igual Pra ele resolver a Copa Contra o Baianino Na Copa 3 O Baianino deu uma defesa Falhou na defesa Sobrou no meio Mais cozido ainda Pro Cobrinha Igualar a partida Se matar essa bola 8 E tá tudo igual No placar Jogo de altíssimo nível Aqui 2x2 Pra quem faz 5 vitórias Esse jogo tá andando Um pouco mais devagar Do que foi O primeiro jogo Mas E validade Tem demais E técnica também E esse jogo Vai pra nega O PH E qual seria Qual seria Qual seria a punição Meu Ah ele sofreu Mas ele sofreu Durante o jogo Então galera É bom Deixar atento O pessoal de casa Aqui O jogo Na Tá bom Inclusive o Cobrinha Acabou Tendo uma maneira Que a gente faz Em jogo apostado Fazer 5 linguinhas E marcar na mesa O árbitro Entendeu como uma espécie De vantagem Que não se pode fazer Aquilo ali E puniu O Cobrinha Tá bom E o Cobrinha aceitou Entendeu Então Pra deixar Igual pros dois Não pode Marcar a bola Marcar a mesa Pegar um giz E fazer assim Vou tacar aqui Não pode ir na LBS Beleza Tá atualizado Os odds Como ficou o MC Show 2 e 10 Pra quem acha Que o Felipinho Vai passar E ser o segundo Semifinalista De hoje E 1 e 65 Para o Márcio Cobrinha É galera As apostas Estão Acirradas E eu fico Aguado ali Pra querer apostar Mas eu nem posso Eu tô arbitrando Sim Então pessoal Em casa Apostem Senão pode acontecer De o cara Não cegar ali Mas tem um VAR Aqui Não passa nada Eu sei disso Aqui tem olho de águia Aqui não deve escapar Nada também não Vamos fazer o seguinte Para o tempo Do pessoal de casa Apostar VTzinho Rapidinho Da Betway E a gente Já volta Quer deixar a sinuquinha Ainda mais emocionante E ainda poder apostar Durante os jogos Vem pra Betway Comece a apostar Dobrando o seu depósito Via Pix Com bônus De até 300 reais Isso mesmo Comece a apostar Dobrando o seu depósito Via Pix Com bônus De até 300 reais Na Betway Você aposta do seu jeito O Pernambuquinho Uma hora bateu Na bola Vocês viram O taco Eu não vi Vocês não viram Eu vi Ele foi jogar Ele jogou O Óbvio está focando Aqui as coisas Que acontecem lá embaixo É Estou confidenciando Não Teve uma Uma jogada Do Pernambuquinho Que ele bateu o taco Na bola Depois de jogar E aí Eu parei o jogo E puni Tirando uma bola Do adversário dele Então mesmo Que o adversário Não veja O importante É a visão do árbitro Caso o adversário Veja O árbitro não viu É a hora que o árbitro Puxa o bar Principalmente camisa Na bola Porque o pessoal Não está acostumado Com isso Na mesinha Então eles jogam Com camisas bem largas Folgadas Às vezes até corrente Aconteceu muito No qualifaz Corrente do jogador Acontece também Isso é legal Que vai expondo regras E aí as pessoas Jogam mais conscientes É assim Tudo é uma adaptação E a gente está adaptando Para melhor Não é uma coisa Que a gente está inventando Que vai piorar Isso vai piorar Não vai piorar Vai padronizar Então não pode Encostar Nenhuma bola do jogo A não ser Com a ponta Do seu taco Na sua vez Matando bola demais Está funcionando O meu microfone O que será Que está passando Na cabeça do cobrinho Agora Caiu aqui Estou sem meu retorno 2x2 No placar ali Para quem Chega em 5 partidas Primeiro Quem bate 5 Rei da puxadinha Versus o Elza Estou sem meu retorno Aqui Galera O mínimo de aposta Na beta É 10 reais Beleza Perdão É o mínimo Do depósito É 10 reais Tá bom Então Para você que quer Fazer a sua aposta Lá E para quem quer Participar do bônus O mínimo É 40 reais De depósito Meu micro está 1 Então Corre lá É isso aí Depositou 40 Seguindo a lógica Da última Estou sem o retorno O PH está sem o retorno Aqui Está bom diretor Depositou 40 Se não me engano Ganhou mais 40 Não era assim Até 300 reais Até 40 Depositando Você participa do bônus Com menos Não dá para participar É O Felipinho Veio para Para levar esse título É o Felipinho Quer porque quer Levar o título Joga para vencer E o troféuzão da LBS Vocês vão ver amanhã Amanhã Além de mostrar o troféu Para vocês Grandes finais Atrações Estrelas E Show ao vivo E o pessoal Eu estava ali No camarim Sem querer Eu levantei um paninho E vi o troféu Mentira Vou falar para vocês É bonito Eu estou contando aqui Sem querer Sem querer Sem querer Aqui Falando para o PH Ele nem sabia Que eu fui lá curiar O troféu Fiquei com vontade De sair correndo Com esse troféu Lindo Eu quero saber Que eu vou dar um jeito De ir lá sem querer Ver esse troféu de perto Também Que eu só vi por foto Mandar um Um grande abraço Para o Ronald Do Mesão Que nós vamos roubar Ele para a mesinha Próximo ele vai jogar Viu PH O Ronald Joga muito bem Mesão Está convidado para jogar E vai jogar a liga Vou escrever ele E o Shecha Vai começar A surgir os empresários O pessoal vai começar O pessoal vai começar A empresariar O pessoal vai começar A empresariar Mas tipo assim Sem usar os caras Para ver se classifica Botar os galos Para jogar Botar 10 jogadores Vestir em mil Botar 10 jogadores Para jogar a liga Se um passar Já livrou Já livrou E ainda vai torcer Em casa Fala que nem o pessoal Do Sul Os galos Por os galos Para brigar Para brigar Um dia a gente faz Um qualifá Já pensou 5 mil pessoas Participaram Ah vai ter Com certeza Com certeza vai ter Esse projeto Imagina se não sai Uma onça pintada Que dá tudo a zero Em todo mundo Nossa Existe esse cara? Acho que pelo Brasil Tem muita gente Perdida Então imagina Por exemplo E tem muita figura Tipo um moleque avião Show de bola O pessoal vai curtir MC Shell Diz que não acredita não É Eu particularmente Não acredito Você não acha que existe um cara Que dá tudo a zero No Baianinho No Brasil inteiro? Não No Baianinho Pode acontecer assim Não se pode acontecer Num jogo assim Num campeonato Que não tem favorito Pode acontecer Mas na sequência Para dar tudo a zero Em todo mundo Eu acho que não tem Esse cara ainda não Com certeza Muito fora da curva Porque a gente já sabe Que é nivelado Nível máximo Não vai ter um cara No Brasil Que vai ser tão mais forte Mas que vai ser mais forte Sim Pode ser que tenha Talvez o cara Não tenha dinheiro Para ficar jogando apostado Não tenha confiança Mas ele começa a jogar Campeonato Eu acho que tem muito Cara muito forte Tem mesmo De verdade Tem mesmo Inclusive O Kula aí Está de parabéns Pelo jogo Que vem desempenhando aí Considerado hoje Também um dos melhores Do Brasil Na modalidade para o Impa Está voando o Kula E muito inteligente Está voando E joga simples Estamos sem retorno Os dois? Agora voltou É o meu que está sem Muito inteligente Jogou com o Pernambuquinho Esses dias aí O Kula Jogou com o Coelho Jogou com o Moranguinho Está jogando com todo mundo Rapaz O Felipinho Já está para uma bola Só para pegar oito Hoje o negócio Aqui está bom Olha Salgadinho Salgadinho Parei de mastigar Que o pessoal estava reclamando Cara Fica mastigando no microfone O pessoal ficou bravo Eu parei Essa bola seis vai cair Pegou no jeito Dessa bola seis ali É É uma bola Tinha que cair E aquela gavetinha ali Será que vai Será que ele deixou Na posição que ia ficar Não ia passar o quatro Ali é complicada Mas o Cobrinha tem É a quatro É verdade É a quatro O Cobrinha É Tem Tem jogo para isso Viu Falando em gavetinha Um forte abraço Meu parceiro gaveta Ô gavetinha Abraço Um abraço aí para o gavetinha Que participou Meu filho Por pouco não se classificou Verdade Faltou só Ganhar Eu vou ver se ele quer vir amanhã Boa Faltou só vencer Posso trazer o gavetinha Meu filho amanhã? Conseguiu Aí é com uma rapaziada aqui Do alto escalão PH O diretor É O gavetinha Claro que pode Você é doido Tá aí O diretor já falou Que o gavetinha É de casa Então Vai estar presente Tá certo Então filho Se você quiser vir amanhã Tá convidado Show Pode vir comigo Vai ser pai dele mesmo? Eu sou Adotei Tá adotado Isso aí Jogão aí Dá para ver na expressão Do cobrinho É um 2x2 Quem faz 5 Emocionante demais E tome a roxo Tome ele defesa Você não quer adotar Um moleque avião não? Ele já está muito crescido Dá para você Você pode adotar Mais umas 10 crianças Só aquela jaqueta Sustenta É que aquela jaqueta sustenta Uns 2 anos de criança Você pode adotar Dá para fazer até a faculdade Bora Força Pessoal Hora do abastecimento Vamos que vamos Aí momentos Decisivos Aqui Para ver quem vai passar Na frente Desse jogo Será que o nosso amigo Júlio César Está nos vendo Se tiver Julião Meu irmão Um abraço Precisando te ligar Para a gente bater um papo Dois a dois Quem faz 5 Cobrinha e Felipinho Melhorou E uma cegada De dentro Dos bicos A maldade Está reinando Aqui neste jogo Será que sai Essa bola direto? Acho que sai Mas depois que o Cobrinha Fez a cirurgia dos olhos O bicho está enxergando Além do alcance Está enxergando muito além E agora vai Felipinho Nesse 14 Firm Só cevou Ele só adubou Conhecido como Chegou aqui O batismo Sangue de Jesus Sem poder Eu vou arbitrar Essa gasolina Aditivada Eu travo o motor Vamos ver como É que o Cobrinha Vai decidir De abrir esse set Sem sobrar esse 14 Passou Pela cara dele Passou E pode até mexendo Mexendo Eu não digo Mas que ele vai Adubar Nossa Vai ser O adubo Uma adubo com size Dentro da cavinha Olha lá É Aí ficou difícil E agora Cobrinha Será que ele vai cobrir a bola? Só encobrindo Para vencer essa partida Não vejo outra maneira Eu acho que ele vai Para esse jogo Se o Cobrinha Conseguir Cobrir essa bola É mais um atacado Que eu vou aprender agora E ele vai conseguir Nossa 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 Só que acabou passando Por tabela Se encobrisse Completamente Mas Dá para dar um Esperdei nesse jogo ainda Tabela e bola ali Eu posso te falar Que o lugar Daquela Na Carmelita Eu ficava em cima Tem mais jogo Eu acho que vai tomar Outro Outro arroxo Outro arroxo Mas está mais difícil Vai cobrar d'água Não desiste nunca Sabe uma particularidade Do Cobrinha Ele tem um condicionamento Físico muito bom Verdade Ele treina muito isso A concentração dele é muito boa Boa Também Verdade Ele disse para mim Que em jogo de resistência Se for Dez horas de jogo Ninguém ganha dele Cobrinha Seu entregoso Seu entregoso Seu delivery Ele foi Correu a rifa Três a dois Para o rei Da puxadinha Estava realmente difícil Para o Cobrinha Essa partida Ele fala assim Então toma É brincadeira Ele tentou Afinar Passar por trás Faltou um pouquinho De feijuca Ficou com medo De forçar muito Os petiscos Estão rolando Aqui E eu quero saber A interação De vocês No chat Vamos abrir aqui Os comentários Ver se o pessoal Está curtindo Lá de casa Bora galerinha Deixar Aquele like Vamos interagindo Junto com a gente Três a dois Para o rei Da puxadinha Para o Felipinho Contra o Cobrinha Se ganhar mais uma Vai ficar pifado Na série O Felipinho E o Cobrinha Tem que reagir Agora Força Cobra d'água Mostra a sua força Mostra a sua boa fase Para o Brasil inteiro Galera do Goiás Em peso Torcendo para o Cobrinha Abri aqui no meu celular Para a gente ver O pessoal do chat Mas antes Vamos dar o like Vamos deixar o like Porque ontem eu tomei uma bronca Com a cotação Está na tela Para vocês Cobrinha pagando Dois e cinco Contra o Felipinho Pagando setenta Paulo O que são esses números Para você que está chegando agora Nós temos aí Como patrocinadora Master Apoiando o nosso esporte A nossa Liga Brasileira de Sinuquinha A Betway Tá bom Então No primeiro link Do comentário fixado Você acessa o link Vai diretamente Para o site da Bet Onde você faz a sua inscrição Gratuita Fazendo a recarga mínima De quarenta reais Você já tem direito a bônus Esses bônus podem variar Até trezentos reais Lembrando Você tem que apostar Responsavelmente E tem que ser maior De dezoito anos Tá bom Assim você consegue apostar Em todos os jogos Que estão ocorrendo Nessa liga Os olhos vão mudando Durante as partidas Mas eles valem para a série Corre lá E vamos para o jogo Para a Betway Posso tirar uma dúvida com vocês? Com certeza Vamos lá Quando começou o jogo Esses indicadores Não estavam que nem está agora Certo? Isso Se eu apostei no começo do jogo Com aqueles indicadores Eu vou receber de acordo Com o indicador Que eu apostei Exatamente Se você apostou Se você apostou Como estava 3 Por exemplo Você vai receber De acordo Com o 3 E se você apostar Mesmo que tenha invertido O negócio E se você apostou de novo Você pode apostar de novo Quando está 2,50 Então você vai ganhar Referente a 2 Referente a 2,50 Referente a 2,10 Agora se você Agora o contrário também serve Se você for apostando mais E você foi perdendo Você perdeu Acho que na próxima Eu vou ficar só apostando Na Betway Eu não vou lá Para a mesa arbitrar Não, cara Não, mas é muito bom Porque a Betway Você não precisa Casar apostas Você não está fazendo contra Um ser humano Você está fazendo contra A própria Betway Vamos dizer assim Entre aspas Você aposta contra a casa Então Muita gente Que entende de sinuquinha Assiste há muitos anos Está ganhando Muito dinheiro mesmo Além de ganhar o bônus Só se cadastrando Lembrando que é 100% Tá 100% seguro Você, por exemplo Não consegue fazer Um Pix lá na Betway Não consegue recarregar Se não for Na sua própria conta Então você criou lá Com o seu CPF Você precisa fazer Um depósito com o seu próprio Banco tem que bater Então tudo bonitinho Senão você não consegue fazer Fazer parte da brincadeira Ah, legal Sabe o que eu acabei de ver Aqui no chat? Quem? Júlio César Rádio 100% Jogos de Simuca Amor Julhão Júlio César Estouradaço Em todo o país Fala Julhão Está lá diretamente De Palmas No Tocantins Curtindo da sala dele lá É Televisão na parede Já me convidou para ir lá Eu estou sabendo Que você apareceu por lá Em PH Lá é 40 graus na sombra É, eu estou sabendo lá PH, comente mais Sobre o jogo Opa Na hora Meu rei Na hora Meu rei Na hora O Cobrinha ficou então Com as bolas menores Que vai De 1 a 7 Consequentemente O Felipinho ficou Com as de 9 a 15 Tá bom Posso terminar Seus números de bolas Que foram definidos Pós encaçapamento Do estouro O jogador tem direito A ir na bola 8 Converter a bola 8 O jogador vence Se converter a bola 8 Ilegalmente Ele perde Que tacada de maluco Cobrinha Show de sinuca do Cobrinha Cê tá doido Ele joga essa bola Ele defende A branca E ainda coloca 6 Lá na boca Que é uma das suas bolas De maior valor Só perde pra 7 Paulo Por que existe esse sistema De bola que vale mais Tá bom Teoricamente As bolas que tem Maior valor ali Por exemplo Vou dar exemplo Da do Felipinho A 14 a 15 A do Cobrinha A 6 a 7 São bolas que o adversário Não consegue Entre aspas Manipular Usando a regra Porque quando ele Comete uma falta Sai sempre a menor Se ele tacar direto Sai duas menores Ou seja Eles usam isso A todo momento do jogo Propositalmente A regra livre Permite o erro proposital Pra você tirar Bola menor do adversário Ou seja Empurrar a bola 9 Pra boca do Felipinho Não é inteligente Porque o Cobrinha Cegando A 9 sai Então você tá armando Uma bola Que pode ser desarmada Com uma tacada De erro Do Cobrinha As maiores são sempre As últimas Já rolar 15 Pra boca Já é muita vantagem Você aprendendo isso Só de você saber isso Você já ganha Dos seus amigos Na silica Não precisa nem matar as bolas Tá aí o PH Que tá com regularmente Debaixo do braço Nem eu sou árbitro Sei tanto que nem ele Viu Precisa pegar as aulinhas Com ele Os dois aí Profissionais Sabe quem tá nos prestigiando aí? Mas na vaga É um campeonatinho Ano Pulto Verdade O Neemias tá convidado A equipe convidada Pra jogar Essa vez ele não pode Deixar de ir Tritão de cada um E ó Peter Ferraz Nos acompanhando aí Viu Salve aí Peter Menino do litrão E esse campeonato Menino do litrão É o menino do litrão Parece que o cara É o maior caracelo No Brasil É que o cara Fez a música do litrão Menino do litrão Parece que ele tá no boteco lá Com o litrão na mão Moradense Quero que você tá mal Menino É o Felipinho Tá ali só Vendo O que ele vai jogar O que você falou né Mias Tava rindo com o comentário Perguntou Pode crer Dessa vez botar um carvãozinho Botar um carvãozinho PH O valor que ganha Saca tudo Tiago Rodrigues Aí você recebe o valor certinho De acordo com a sua cotação lá Então por exemplo Se você botou 100zão No 2.0 Você vai receber 200 Mas não quer dizer Que você tá lucrando 200 Você tá lucrando 100 Sim Essa é a lógica Beleza? Tá tudo bem Qualquer dúvida Sobre termos de Quantas horas recebe Como fazer o depósito Tudo bem explicativo Lá na Beto E nessa hora Você não pode ter Preguiça de ler Só posso confirmar Uma coisa pra vocês Não tem nenhuma pegadinha O sistema é 100% sério A Beto Investe em diversos esportes No mundo inteiro Inclusive em times de futebol Muito grande Muito famoso Ligas internacionais Tem time de futebol Time de basquete Influenciador Ela investe Em diversos cenários No cenário de games Que são os esportes digitais E time apostando Na sinuquinha Galera Que bacana Eu quero fazer pessoal Em vez de mandar um superchat De 10, 20 reais Que apoia o projeto Vai lá Bota na Beto Pra brincar Pra testar o sistema lá Bota 40 reais Pra você testar E você Além de poder ganhar Vai ganhar o bônus Vai poder se divertir apostando E vai estar apoiando O esporte Porque a Beto Tá entrando Pra fazer diferença Na sinuquinha Trazer esse nível De transição Você fez um comentário Da Beto Que eu não sabia Apostas em campeonato De videogame Sim Eu não sabia Tem Tem E games Os esportes eletrônicos Tá bombando Aí a Beto E também Tá com tudo Tá bom Tá dominando A bagaça Então não fique de fora QR Code Na tela Ponte sua câmera E faça parte Aí Aposte responsavelmente E se divirta De montão Tá dominando O mundo inteiro Se você não for O Ricardo vai Só você não vai É E agora Vamos pro jogo Aqui Que quer buscar Um 3x3 Olha Oito já tá Na rua É Oito já tá Rodando Deu direto Noito E vamos pro jogo Aí galerinha Vamos dar Uma narradinha No jogo Estamos chegando Aí nos momentos Finais Dessa série Buscar um 3x3 O Cobrinha Tá vivo na partida Filipinho Cobrinha só Pela bola 7 Pra chegar na 8 Filipinho ainda Tem 5 bolas ali Ele vai dar direto Olha que interessante Ele vai dar direto Na do Filipinho E dando branca Dando branca Pra empurrar 7 Pra empurrar 7 dele Pra boca Que é a maior dele Tá Boa tacada Do Cobrinha Só que ele queria Que esse 7 Ficasse bem dentro Da boca Porque agora O Filipinho Pode tirar O 7 Com qualquer uma Das bolas dele Deixar tampando O 7 Porém Como tem Vantagem de bolas Ali O Cobrinha Pode ser que chegue No 8 Antes Vamos ver como é Que vai ser a reação Do Filipinho Se ele vai mandar Passar 14 primeiro Pra tentar ir descolando O 13 Ou se ele vai tirar O 7 Com o 13 Quem tira Não sabe onde coloca Tem esse ditado aí Não é o Ricardo? É Eu tava lá ouvindo isso E realmente E dando risada Sempre O O brinquedo Deu até sorte De tirar as bolas 8 do Pernambuquinho 3 vezes da boca E defender Verdade Uma sorte Olha que linda Olha que bola Uma jogada É inteligente Armou as duas No meio já Rapaz E essa jogada Eu não pensava não E controlando ali A bola branca Pra não sobrar Sobrar pro Cobrinha Sobrar 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 que nesse não Mangekensharinga Pra você ver É o Cobrinha Vai pagar A tabela e bola Tabela e bola Subindo lá em cima E já vai ver Esse acerto Sai daí rapidinho É uma jogada Mais bonita Do que a outra Essa sete vai sair Daí Agora Eu digo que não Macho Eu digo que ele vai jogar Por essa posição Também digo que não Quando eu vi o taco ali Eu também digo que não Vamos ver Vamos ver O Cobrinha vai tentar Acho que pregar Atrás Da bola A sete Vamos deixar no seu like Sinoqueiros Estamos chegando A 12 mil pessoas A gente chegou Sino Antônio Olha lá Linda jogada Do Cobrinha Saiu bem Acabou pregando ali Ainda se não Que eu sofri Alguns probleminhas De algoritmo De algoritmo Estamos voltando Após Pode o Felipinho Mata na tabela Lá vai o Cobrinha Já armou o sete Deixou na boca ali Dificultando Para o Felipinho E pode chegar Na bola oito Primeiro ali O Márcio Cobrinha É Jogaço De sinuca Para vocês Galera E agora Tem o luxo De Armar esse cartório Ou tem que ir afinando Para atorar Fala para mim Ricardo Olha Se eu conheço O Felipinho Desse ângulo Que está a câmera A gente não consegue Ver se ela cai Eu não consigo ver Agora aí Dá para ver Não Está muito difícil Ele vai cegar Mesmo E Ué Eu não entendi Essa cegada não É porque a 14 Ali está de meio É a 14 no meio Ela fica boa Mas ele poderia jogar O bolão na 14 Cobrindo atrás do 8 Para dar a sinuca Para conseguir chegar no 8 Primeiro É que na verdade Eles não estão se arriscando Eles estão jogando o básico É Aparentemente É que o ângulo Ficou difícil mesmo Para o Cobrinha Conseguir arrastar Esse bolão Muito para lá Jogando o 8 Seguindo Mas Aparentemente O Cobrinha consegue jogar Esse bolão Deixar difícil Para a filha do Filipinho Gente A mesa do Cobrinha Está lá fora Numa caminhonete Deixa de falar besteira Está ali E agora Ele vai cortar Usando a gaveta do meio Será Ela tentou acertar a gaveta do meio Pegou longe Essa tabela Só se colar o 8 É Aí caiu na armadilha Que o Filipinho queria O Filipinho vai afinar Esse 14 no meio E vai pegar o 8 De palminho Açucarada Para pifar Na Parada É O Filipinho Não Perdoa A decisão errada Do Cobrinha Chance de pifar Na parada Está lá 4 A 2 Para o Filipinho Podendo eliminar O jogador Que viu A melhor fase Extra Pifado Fora BMS Fora LBS Esse nível de jogador Não está definido Ainda não Você não viu O Pernambuquinho Que ele fez De 2 a 0 Virou É O pessoal Que ainda Põe fé No Cobrinha Vai poder Ainda ganhar Um Carvonzito Lá Estamos com A audiência subindo Vou pedir para você Dar um apoio No nosso trabalho Sabe como? Como que você pode Apoiar O nosso trabalho De forma 100% Gratuita Paulo Quer ajudar? Compartilha Nos grupos Tá bom? WhatsApp Facebook Manda para os amigos Cara Olha essa transmissão Que da hora Olha o nível Que esses caras jogam Dá uma chance Para você assistir E principalmente Deixando O like O likezinho Tá bom? Você clica no seu celular Deixa o joinha Para cima Se não está aparecendo Você fecha o chat Abre de novo Você colabora demais Assim você mostra Para o YouTube Pô esse conteúdo Esse conteúdo é maneiro Esse conteúdo é da hora Esse conteúdo vale a pena É só 6 Só 6200 likes É Tá podendo dar Podemos melhorar 13 mil assistindo Podemos melhorar né Eu também acho Então Ricardo Olha ali Vamos pedir para a galerinha Galerinha Deixem o like Vamos ajudar a gente Chegar a 10 mil Eita Eu vou arbitrar O próximo jogo Sem dar risada Não Mas o pessoal Queria um negócio Mais pesado É Não Mas vocês falando Que é mais pesado Que isso Quem aguenta Eu lá prestando atenção Se vocês falando Na minha orelha É Vocês acham que é molezinha né Não E o pior Que eu tenho que tirar A bola tal E vocês falam Que a bola tal Fica bem legal A minha cabeça Dá um nó Tem hora Demora O que vocês falaram lá Não Deixa Decide aí você O que foi que aconteceu Eu falei para ele Foi o que eu falei Eu acho que sai O Beto E a gente Ah Entendi Quer deixar a sinuquinha Ainda mais emocionante E ainda poder apostar Durante os jogos Vem para a Betway Comece a apostar Dobrando o seu depósito Via Pix Com bônus De até 300 reais Isso mesmo Comece a apostar Dobrando o seu depósito Via Pix Com bônus De até 300 reais Na Betway Você aposta Do seu jeito De volta aí Show de bola Estavam aqui lendo Os comentários Cotação atualizada Olha lá para nós Eita Ricardão Como é que está a cotação Misericórdia Cobrinha 4 Felipinho 1,20 É 4x para o Cobrinha Quem botar milão Vai ganhar 4 4 mil 3 mil de lucro Chances aí Incríveis de faturamento Para quem acredita O Cobrinha vai bater 3 Paradas seguidas Também não está fácil não Bater 3 seguidas no Felipinho É possível Mas é difícil E para quem fez A sua aposta em casa No começo da série Que estava a cotação Pagando bem Para o Felipinho Já fica mais aliviada E sabe o que eu acho Que é da hora Por exemplo da Betway Para quem gosta De Sinuquim Fala assim Mano Quase certeza Que o Felipinho Vai vencer De duas O cara põe mil No Felipinho Ganha 200 agora Assim fácil É Porque está 1.2 Sim Quase sem risco Entre aspas Só que existe o risco A aposta é para isso Por isso que é jogo É jogo Por isso que está pagando 4 Para o outro lado Porque o risco é muito maior Então é assim que vai Está pifado na série O rei da puxadinha 4x2 aí Deu aquele estouro Matou uma bola no estouro Mas teve a infelicidade De ir da branca Se ganhar essa partida Vai ser o segundo finalista De hoje O rei da puxadinha Força Cobrinha Cobrinha está em uma fase Muito boa Está jogando bem Já soltou o sorriso Felizmente Deu o azar E algumas tacadas ali Mas tem muito potencial ainda Para conseguir diminuir o placar E empatar Se liga nos próximos jogos Que vão acontecer aqui Na Liga Brasileira de Sinuquinha O Gladiador enfrenta O Gugu Sem Medo Na próxima partida Pagando 1,70 Para o Gladiador Contra 2,5 Do Gugu Sem Medo No último jogo Dessa fase aqui Que são as quartas de finais Teremos Jota Enfrentando O Baianino de Mauá Está pagando 4,20 Para o Jota Já no começo do jogo Contra 1,20 Do Baianino de Mauá Imagina se o Baianino Fizeram a 0 As cotações do Jota Vão lá para cima Vamos que vamos Jogão de Cobrinha Filipinho pode ser A última partida Deste jogo aqui Porque Filipinho Já pode garantir O seu pezinho Na vaga de amanhã Que é as finais Semifinal e final Da primeira Liga Brasileira De Sinuquinha Só jogão Na tela para vocês E olha O pessoal Tacou o dedo no like ali Eu estava vendo aqui Forçou? Amizade? Forçou Já passamos os 7 mil likes É Obrigado galera Eu que agradeço Aqui ó Vamos ver 7 mil likes Gente 11 mil pessoas ao vivo É gente demais Estamos voltando devagarinho Sim Vai se Deus quiser Após o jogo é do João Paulo E Gugu sem medo Perfeito John Mike Um jogaço Inédito Eu nunca vi esse jogo É verdade E eu vou ter Eu acho que já vi no bolinho uma vez E eu vou ter o prazer De arbitrar esse jogo Galera Precisando de você lá embaixo Para tirar uma dúvida Nosso árbitro Ricardo Corre lá rapidinho Ricardo Você está sendo convocado Estão convocando O Ricardo lá embaixo Esse microfone funciona lá embaixo? Não funciona lá embaixo Não funciona lá embaixo Não faz mal Eu já volto pessoal O Ricardo já está indo lá O Ricardo convocado Para falar com a galera Esclarecer uma dúvida É uma bomba viu Já vai Como? Na defensiva O homem ficou preocupado É O Ricardo foi convocado E você está sendo convocado Para deixar o like Zé na tela Por favor O ângulo que mostre os jogadores Mostra para mim diretor A expressão dos jogadores Qual que é a dúvida Dessa jogada? Vai ter uma dúvida De uma jogada Sai mais uma menor Ele deu direto Ele deu direto Ele deu por tabela Deu por tabela Sai uma menor Se liga só Porta bela É isso Porta bela Matou seis Sai uma menor E vai ser uma menor Era essa a dúvida? Será? No caso ali Sai a bola ice Nossa Agora O Ricardo vai resolver Lá para nós Mão de Mickey Decidindo para vocês No ao vivo Polêmica Para, 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 para Abre o microfone lá Meu diretor Eu quero ver treta O pessoal dá Eu sei que o pessoal aqui O diretor é anti-treta Mas eu gosto de treta Solta para mim o microfone Queria ouvir também Queria ouvir O que está acontecendo lá Não estou ouvindo ainda O homem está sendo mais ignorado Do que não pise na grama Ele está ali com o microfone perto Mas não está dando para a gente ouvir direito É, até eu fiquei curioso aí para saber o que que deu Porque se for só o lance que a gente imaginou Eu falo de resolver Não é MC Shell O dia que está subindo O pessoal gosta de ver um negocinho Gosta de ver a resenha Se sair um tapa no rosto ali Vai dar 20 minutos Ave Maria Só para rapidinho MC Shell Estou brincando Aqui é organização séria Vamos que vamos Tudo resolvido Tudo na educação Sem dúvidas Opa O pessoal gerou uma dúvida O Felipinho estourou E caiu uma bola E ele deu branca Então automaticamente o bolão volta para a mesa E o próximo jogador Continua jogando sem punição Porque o estouro é livre Foi essa a dúvida Estava no estouro ainda Por isso Perfeito Estava no estouro ainda, galerinha Então 100% Não sabíamos que estava no estouro Está certo É bom saber 100% Das normas aqui da LBS Para que depois não haja Nenhum problema futuro O jogador jogar Com a consciência de que Está tudo certo Segue o baile No corte do Cobrinha O Gu já está ali A princípio para fazer o jogo O Gu está agoniado para jogar já Olha a cara de quem está Com vontade de jogar assim Ave Maria O pessoal está colocando Rei do Xilique Não sei para quem O pessoal é terrível E a enquete Meu produtor Como é que está a enquete na tela 57% Filipinho Quantos votos temos? 3.300 votos aí 57% Para o Filipinho Obrigado galera Por interagir O Felipe vai passar E galera que está chegando agora Está chegando do trampo Já tomou seu banhozão Para acompanhar Esses grandes jogos da Sinuquinha Já vamos deixar o likezão aí Beleza galera Sejam todos muito bem vindos Tentam matando a sanfona ali A bola tal da bola forró A bola forró A bola Luiz Gonzaga né Bola Gonzaguinha Olha Eita puxada estilingada Para cima do rei da puxadinha Mostrando Aqui também puxa a carroça Filipinho É Cobrinha aí Jogando bem Já diminuiu ali A vantagem de bolas Agora Está com duas O Filipinho Com quatro Para chegar na oito E se ganhar Diminuir o placar Para quatro a três O Márcio Cobrinha Lá vai o Filipinho O que passou Ele tentou usar a tabela do fundo E deu branca Direto Sem nem Titubear Essa bola Treze cai no arrocho PH você acha que ela cai? Cai Com certeza cai A branca só precisa estar Em uma posição mais ou menos Bacaninha ali Mas vai cair Se eu não me engano O três agora E o Cobrinha pode Matar por tabela Esse quatro Mas não é uma bola muito fácil não Você acha que ele mataria por tabela? O que ele faria ali? É A melhor opção Se o pé direto é ruim Deixa eu olhar qual que está Deixa eu ver se for a menor Ele pode até chegar Não Quatorze Não é a penúltima Você vê que se é o treze No lugar da quatorze Já era outra história Então cada detalhe muda Isso assinou que é tão dinâmico Se é a treze ali No lugar da quatorze Ele já podia jogar Armando o oito de tabela Exatamente E já deixar preparado Não que ele não faça isso agora Já vai Será que ele escutou? Não tem como Não desce lá Mentalmente É Telepatia Telepatia dos jogadores fortes Pensam iguais Solições parecidas Felipinho não gostou muito Da tacada do Cobrinha Não é pra menos Ficou difícil a vida do Felipinho Pode tentar tirar aquele quatro dali Mas Quem tira Não sabe onde põe Aprendi com você Essa aí Essa aí O MC Chão vai usar nos botecos Né MC Chão? É Quando o cara for tirar Você Quem tira não sabe onde põe Cuidado na tacada Olha lá E se Tirou muito bem A quatorze A quatro do Do Cobrinha colou A quatorze dele foi pra boca Cobrinha ainda tá na vantagem Tem menos bola Tem direito a cegar mais uma Pra igualar E agora cegar por de trás do oito Ih Cobrinha Não pegou na igual Não é assim Passou direto Agora ficou complicado Pro Cobrinha Ficou ruim mesmo O Felipinho tem chance De tá em ótimas condições Pra Colou Colou? Vamos ver do ângulo de cima Colou a bola A chance voltou Para o Cobrinha Realmente O Felipinho jogou mal Demais esse quinze Foi muito afobado O lance Vai cortando E subindo a branca Ainda não foi a melhor execução Mas Já tá melhor do que antes O Felipinho confiou Ali em armar Confiou que o Cobrinha Vai errar essa bola quatro O quinze Porque senão o Cobrinha Já finaliza o jogo Depende só do Márcio Cobrinha Agora galera Pra tá diminuindo o placar Já mirou ali a bola Pro meio Lá vai Cobra d'água Na sua fase Esplêndida Pra matar essa bola Quatro De meio E depois é só encaçapar o oito Foi na quatro Confirme Jogou seguindo Pra talvez Espregar Passou inteira De peito Aberto Chance do Felipinho De carimbar O passaporte Pra amanhã Jogar as finais Da LBS Vai puxando o Felipinho Olha a branca Escapou da branca Tá Cozidinha A vaga do Felipinho Vai se classificar O Felipinho Vai ser O segundo Semifinalista da noite Mata a bola E tá classificado O rei da puxadinha Para a próxima fase Tá de parabéns O Felipinho Jogando em alto nível E PH Que show de sinuca Show de sinuca Pra vocês Felipinho Participando Da primeira Primeira semifinal Da LBS Da história Rei da puxadinha Seu carimbo Está passaporte Está carimbado Para sexta-feira Tá de parabéns Aí o Felipinho Tá de parabéns Também O Márcio Cobrinha Pela grande fase Por tudo que vem fazendo Aí Pelos jogos Que vem ganhando Tá de parabéns O Cobrinha E é isso aí Foi um grande jogo Foi um espetáculo Infelizmente Não deu Pro Elza Dessa vez Se classificar Então Rei da puxadinha E Eduardo Pernambuquinho É isso mesmo O primeiro confronto De amanhã É Exatamente Exatamente Eduardo Pernambuquinho E Felipinho Protagonizam a primeira Semifinal de amanhã Daqui a pouco A gente passa os olhos Pro pessoal Já conseguir fazer As suas apostas Adiantado Digo Como é que está Aí embaixo Fala pra gente Fala